Fala galera do canal Ruling Playgames, tudo tranquilo? Aqui é o Ruling, antes de dar mais um bom episódio da nossa aclamada série do Road to 110 ou to 110, sei lá como vocês querem falar isso Mas aqui ó, falaram que eu tô sem espada, agora eu tô com espada rapaz Tô com espada ou não tô Lininha? Claro Aqui ó, falaram que eu vou até dar um barra densa Rosinha ainda Que isso é Eu vou combinar Aí vão falar, é de guerreiro, é de guerreiro Igual a Lininha já veio me falar aqui, mas é a que tem É a que tem né, vamos com essa mesmo Dar um barra densa, show de bola Pra gente começar como? Ó guys, a gente vai continuar fazendo as quests aqui, tá? E aí, seja o que Deus quiser Vamos tentar pegar pelo menos 5 levels nesse vídeo aqui Se não der, aí a gente vai estendendo O que a gente vai fazer aqui Lininha? A gente tem que comprar nossa montaria né gente, já pode Mas eu não passei dinheiro pra cá hein Ah, nem eu, tô pobre Vamos tentar juntar o dinheiro pra poder pegar a montaria Senão é foda Vamos fazer no hard mode Eu acho que ainda falta uma quest pra você aqui né É, capitão, ele não sei o que, matar um maluco lá embaixo É esse mesmo É esse garoto Tô animado Cheguei no trampo já como? Na bicicletinha Peraí, tem que vir pra cá primeiro É, por quê? Porque Porque Tem que Colocar o liquidozinho no corpo do maluco lá É então, é bem Pô, o xamã dá bem mais dano do que o mage O mage nesse level? Nossa, no 14 eu já tô matando os bichinhos com 2 hits Puta merda Então é nóis que tamo jogando errado Mas não é nesse corpinho aqui ó É mesmo Então, cadê que eu tenho que usar nele? O que que eu tenho que fazer a quest? Uma pote Uma pote Uma pote Aí tem que pôr mais um maluco Ô, beleza Agora eu virei Cara, essa espadinha brilhando aqui ficou show, hein Ficou show Pelo menos já é transmog já Level 20 nós já tem transmog Aí vamos ter que nadar, né Eita Essa nossa motoca híbrida Ei, não é aqui não, véi É lá no mesmo Ué, por que que foi pra lá? Você tá fazendo essa quest também? A gente tem que seguir o maluco Puta merda Puta merda Merda Eu vou há 10 anos Dois minutos de recarga Puta Vamos matar uns malucos aqui Agora eu vou matar na espadada Vamos chegar no invisible Já tomo uma espadada pra stunar Já tomo um tiro Eu não lembro quanto que tava dando de dano, véi Mas eu acho que é essa faixa mesmo de Vamos ver se eu consigo chegar nele ali Pra dar uma facada no bucho 390 mais um tiro Nossa senhora Tá dando XP Vamos matar os bichos aqui enquanto Qualquer XP É bem-vindo Acho que eu vou ter que formatar O meu PC, cara Sério? Meu O WoW não tá abrindo direito Os outros jogos também não tão abrindo Mas o WoW Você sabe que uns dois dias pra trás Ele tava dando problema Aqui no meu PC também Tava travando demais Mas eu acho que era o client dele Que tava zoado Então eu fui abrir o Skyrim ontem Meu Deu pau Ele não tá dando pra jogar, cara Ele não abre Aparece a tela de play Mas não abre, entendeu? O jogo Ixi Eu conheço um cara que cobra baratinho Formata via TeamViewer ainda Ah, formatar é fácil Resolva o problema A pior tristeza do mundo É quando você formata o negócio E não resolve Não resolve Que aí você descobre Que o problema é hardware mesmo Plaquinha de vídeo Memorinha O que eu tenho que trocar No processador É a placa-mãe, cara Puts Aí Quero rodar uns jogos aqui Os mais recentes O que você tá querendo jogar? Ah, eu queria jogar aquele hunt Sabe? Eu acho que eu não vi não Ainda não Hunt é Showdown, chama De Caçar uns monstros Tipo Bluncher Que entra multiplayer Online Ah, pode crer, pode crer Eu acho que eu já vi um cara jogando Eu achei muito top Aquele joguinho, cara Só que aí Não dá, né? O processador aqui é antigo Qual que você tem aí? Um e 5 Ah, um e 5 Ele ainda aguenta Primeira geração Ah, não aguenta não A minha placa de vídeo é boa Só que Qual placa você tá? Eu tenho que dar uma beijoiada Como assim? Eu vi aqui O que é essa skill aqui? Meu Deus, skill nova? Embossa com o alvo Causando E dando Olha, essa skill aqui é maneira É, eu tô acompanhando o malandrão aqui Ó, a guild Caus mandou o invite Tô de boa Vamos, filho Vamos Anda Anda rapidinho pro pai Vai Economiza tempo de vídeo Vamos, meu querido Você tem uma GTX 1050 Ti Ué Ela não aparece aqui Como é que eu faço Pra olhar mesmo? Eu esqueci Aperta Sabe o negócio de pesquisa Windows R aí? Aham Digita Não, na barra de pesquisa também dá certo Digita DX de ag Ele veio dois malucos aqui Oi Ah, ele mostra tudo que tem no seu PC Ixi, nem esse aqui tá rodando Nossa senhora É Uh, agora tá dando um daninho mais bonito Oh, tem um maluco batendo você aí, véi Eu tô com medo de sair de perto desse skill aqui E ele abandonar a quest Você vai morrer, Lirinho É o cara da fecha Eu estou nele aqui Dá uma facadinha Morreu E agora? Só matar? Só matar Pera aí Cara, esse começo aqui que a gente não voa, não faz nada Ué, mas cadê a placa de vídeo? Não tá mostrando aqui não É, por isso que o seu PC não tá funcionando, ué GeForce GTX 960 Ah, então a placa é boa mesmo A plaquinha é top É boinha, né? É, bota É nova É antiga, mas boa das coisas É uma das melhores É uma das melhores das antiguinhas, né? O... Antes de eu trocar Eu tinha uma GTX... 600 e alguma coisa 660 Aí eu tive que trocar porque... Ficou complicado Ficou complicado Aí eu tô com uma 1050 Como é que eu vou fazer as coisas O que que eu vou fazer agora aqui, meu Deus? Rédeas de cracarau... É aqui atrás mesmo, ó É aqui atrás mesmo, ó É nesse... Falou! Que? Falou eu! Onde você pegou as rédeas, moé? Tem que falar com carinha ali, ó Perto de onde você pegou a quest Que quest? Essa é a quest Tem carinha que dá pra você falar Ah, precisando... Ah, boa Uhul! Falou de novo Agora sim, hein Tem uma quest lá em Suramar Que você libera um tiranossauro Rex, tá ligado? Que você tem que salvar ele? Ah, sei, sei, sei Você faz na campanha e depois vira coisa Hoje eu fiz ela de novo lá no serviço Mas lá tlaga demais, véi Aí eu falei, axé Aqui... Oh, bicho feio é esse tal desse codo, né? Nossa, coisinha zoada Puta que lá merda É um... Como é que chama? Parece um aipim com perna, véi? Parece mesmo, ó... Botaram uns chifres É, tá... Taurin gosta de ir fazendo... Cadê o meu NPC? Aí Mocra Rédeas de... Ó, ganha uma montaria aqui. Ou não. Você já tá na quest já, ou? Madeira recém-cortada. Vamos ali. Tem que escoltar os carinhas. Ah, merda. Mas eu não tenho essa aí de escoltar os carinhas. Não, não escoltar não. É só o... Esperar ele... Cortar madeira. Cortar madeira e proteger ele. Por que que o meu carinha... Porque tem os carinhas da Alaya aqui, né? Não, mas pra mim não apareceu esse marditinho. Acho que eu tenho que falar com ele. Ali, tem um aí. É, acho que eu tenho que falar com ele. Ué, irmão. Corta aí uma madeira aí. Você não parece muito valente. Me protege, Goblin. Morou. Ih, rá. O bom é que tá... Ih, não dá pra eu pegar. Não, não pega a minha, não! Ih. Ai. Ih, ih, ih. Eu vou fazer o outro aqui. Faz a que? Tentei roubar, não deu. Rapaz, aqui a minha espada é colorida. Se eu sou fraco ou não, não importa. Minha espada brilha. É pra chamar atenção. Tentei o seu ali, ali, ali atrás. Calma. Aqui tem stun. Vai lá, vai lá, vai lá. Os carinhas morrem uma porradinha aqui, né? Não! Uh! Mano, eu não tenho uma... Ah, eu tenho... Cadê? Cadê a skill que eu dou um pulo lá na frente? Eu quero essa skill, velho. Aqui. Vai querer colocar na fila da DG? Pode pôr, por favor. A DG que é o que dá o... O must da experiência. Ih, rapaz. Eu vou botar de tanque aqui, rapidão. Se a gente pegar um tanque bom hoje, já... Eu já tô feliz. E aí, botei skill errada. Não era a skill que eu queria, não. Era... Aqui dá um jump, salta o foguete. Mano, que frio, velho. Não, tá absurdo. Aqui em casa até que tá quentinho. Tá delícia, mãe. Na rua... Na rua da amargura, tá complicado. Peraí, que telefone tá tocando. De boa. O que aconteceu é que eu vou fazer na quest aqui? O bom de jogar nesse spec, galera, é que a gente pode ficar só dando um... Dando um stickra-ka-dicka no cara aqui, né? E aí, quando ele chegar perto, ele já tá bem... Caraca, 2K, moleque. 2K na lambida? Cortei. Passei a lambida gelada no cara aqui, ó. Deu 2K de... Mano, cê sabe que se dependesse de mim nessa festa aqui, eu deixava os caras matar todos os orcs, né? Por quê? Porque cê não ia... É porque os orcs estão invadindo a floresta dos malucos, né? Ah, Lenino... Pra cortar madeira. Uai, mas essa aí é de... Não, parece a MST aqui, né? Mas aí, se eles estão... Os orcs estão necessitados? Não tem... Com esse frio, eles precisam fazer fogueira pros fiotinhos deles na casa deles e eles não estão conseguindo. Precisa de madeira, uai. Filho, quem invadiu a terra de quem aqui? Não, mãe. Só porque invadiu... Não, mãe. Não, mãe. Só porque invadiu eles não tem direito a um calorzinho? Mas eles... Senhor Grimar, lá só faz calor. Vai lá. É, pior. É só... Lá é o inferno. Pronto, eu terminei aqui. Eu vou entregar. O foda é que eles dão uma quest, né? Eles podiam dar, tipo, cinco quest junto. Aí... Aí ia ser delícia. Olha lá, uma quest de novo. Os caras no vídeo estão falando de lugar bom pra nós zupar, só que eu esqueci o lugar que eles falaram. Mas agora, gente, não tem mais essa, né? É tudo uma merda, né? Não tem... A XP não... Mudou tudo. É, vou matar uns malucos aqui. Chega aí. Chega aí agora. A quest mudou. Antigamente, com... Com item de herança, você ia pra mapa com três levels. Você mudou seus com as pessoas de boas quest, né? Então, velho. Agora você apanha dos caras com nível abaixo de você? Sim. Nossa, eu já aprendi um bagulho aqui que eu aprendi a fazer invisível agora. Ixi. Ó, ele já chega dando a... Oi, é 700 ainda dando, né? Pouca coisa não. Ih, rapaz. Tem um garruda voando aqui. O que é isso? O que é isso? Olha o nifo. Não, mas tem um hipogrifo aqui em mim, velho. Ele é muito forte. Ih, vai morrer. Ah, né? Gasta tudo. Gasta a poção de cura. Se eu tivesse um parceiro pra me ajudar a matar? Ué, você foi correndo aí? Que nem criança pequena com larga da mãe, pô. Ah, rapaz. Aqui é... É habiliter. Sobrevivir. Aham. Agora tem outro maluco atirando em mim. Meu Deus. Sorte que esse pack tem stun, mano. O tiro dá um stunzinho. Pior que agora eu não tenho. Vou comer essa... Ih, morreu. Olha lá, gente. Olha lá. Ó, ó, ó. Tá na merda. Vou comer aqui uma coxinha de galinha. Vou usar um. Vou usar, porque a classe tem... Tem sustenho, né, mano? Tá, então. Toma aí uma porradinha. Caraca, é legal esse pack, velho. Ele dá tipo... Com as espadas. É, mano? Como é que ele faz? Tipo, eles... Não, eu tô com medo. Eu vou matar os mesmos que você tá matando, porque eu sou frágil. É igual o... O... É igualzinho o Druida, velho. Você tem que estar... Caraca, você tá dando golpe forte, hein? Aí, ó. Agora eu tô... Eita, tio. Sai daqui, velho. Eu somei, né? Eu vou saquear. Eita aí, pô. Tá louco, hein, Lininha? Não aguento? Falou. Caramba, mano. Eu acho que eu peguei o pior... Char possível, gente. Não é possível. A Smaj é bom, velho. Ele só tem que... Depois, né? É, depois... Ou o Gelidon não é bom pra... Ó, eu... Pra o pai, eu tô usando a Speck errada. Os caras do canal gostam de o Podfire. Eu gost... Eu gostei do... Do Gelidon. Sinceramente, o meu... No level 98 anos lá, não tá no... Porque ele tem aquele orb. Tem um monte de skill em área. Tem a nevasca, tá ligado? Nesse level, eu não sei se vale tanto a pena. Deixa eu ver o de fogo. Pera aí. Vamos testar. Testa aí. Testa aí que é pra... Jogando assim que é... É bom testar as bagaças. Ó, eu... Escudo... Eu terminei a quest. Tem um aqui pra você pegar, ó. Que eu matei. Espera aí. Que eu matei. Nossa, tem um monte de coisa. Então, isso que é Freud. Qual que é o level? Level 30 libera outro golpe. Nice. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Olha, rapaz. Tem gancho de escalada. Que louco. Ih, rapaz. Ó o grifão aí de novo, ó. Mata ele que eu tô vendo aqui. Olha, rapaz. A lâmina... Tá dando bastante dano hoje porque tá frio. A espada tá gelada. Aí passa os bichão nem... Ixi, que talento que eu pego. Ah, não sei. Qual que é que você tem aí? Pega passivo. Passivo é sempre bom. Virou maníaco. Pega... Que aumenta o seu dano. Você tá reclamando de dano. Você vai ter um escudão de fogo louco aí. Passa aqui, por enquanto. O que acontece? Deixa eu dar uma olhada nos meus... Ah, você já terminou? Pera aí. Tem que terminar. É só pegar o malandrão aí. Cegar. Cego alvo fazendo com aquele caminho desnorteado por um minuto. Olha aquele... Mano, tem muitos que maneira. Esse cegar aqui é quando tá em car... Nossa, tá bem melhor agora, hein. Bateu? Porra. Agora você deve ter uns incinerar, uns negócio... Diferenciado aí, né? Por enquanto tá bem melhor, né, gente? Vamos ver. Tem que escolher um alto. Tem que escolher um alto. Nesses negócios. Olha, ó. Vamos matar aquele ali. Ô, rapaz. Apareceu um aí. Cara, o... O Ruger tem muita skill de desnortear os caras, né? Ah, é. Ele é total isso. Aí, ó. Lá vem o... Nossa, agora você tá dando umas bolas de fogo, louca. Pois é, gente. Pois é. Vai tendendo. Ah, às vezes... Às vezes depois melhora pra você poder puxar um gelido. Sei lá. Se fosse fazer um PVP, um gelidozinho é gotoso. Oi? Caraca. O que aconteceu? O procô e alguma coisa agora? Não sei o que aconteceu. Eu não sei. Você já não acordou conosco, senhor. Aí, ó. Lá vem umas moenhas. Core, core. Eu quero sangue. Core é só a partir das 9 horas. Meu, os meninos ficam o dia todo em Antoros. Cara, eu não tenho paciência com essas coisas. Por isso que às vezes eu nem entro muito no Discord. Às vezes eu entro no Discord e o pessoal tá tudo fazendo Riot. Eu não vou ficar conversando pra atrapalhar os meninos, né? É, não, mas... Aí eles reclamam que eu não entro. Cara, não tem assunto. Vocês estão fazendo core. Vocês vão ficar ouvindo vocês fazerem core? Qualquer coisa, você me fala que a gente muda de sala. Não tem crise, não. Se eu não estiver fazendo com eles, né? Mas... É... A gente vai fazer uns up da hora agora. Ih, rapaz. Vamos arrancar sangue na DG. Essa que a gente já fez, pena. Pena. E, meu... Eu pra ficar... Eu não gosto de ficar... Ficar bitolada em fazer Antoros, entendeu? Eu prefiro fazer coisa que me divirta, cara. Entendi. Não, com certeza. O dia todo fazendo o negócio. Eu não tenho paciência pra fazer. Pior que... Ainda mais se você pegar muito. Se tiver muito alt, velho. É uma merda fazer. Caraca, mas tá limpo aqui já. Ih, eu acho que já deu wipe essa parada aqui. Ah, não. Aqui começa. Ixi! Ih, 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 ih. Não deu pra dar desnorteado. Fala que aqui os bichos têm muita vida. Eu não consigo fazer nada. Olha lá. Minha lâmina deu erro. Aí, quando dá um crítico... Um críticozinho aí o negócio é louco. Rolinator tá em segunda, hein? Segura. É, até acostumar com os negócios. Tô zoando. É que na última eu não tava batendo nada. Eita porra! Botei a skill de... De dar um dash pra frente aqui no lugar errado, mano. Aí eu perdi, eu saí voando. Eu só tô passando a lambida gelada nos malucos aqui, ó. Frozen Sword. Caraca, morreu de hipotermia. Monk nos 26k de DPS, hein? Cara, o Monk nesse nível é muito forte, mano. Ele tanca muito bem também. Depois eu não sei como é que fica, né? Mas... Mas... Eu devia ter ficado invisível pra começar o fight. Tem alguém me chamando aqui. Crazy Cop. Tranquilo, boa, 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 seu personagem. Ah, o maluco mandou o invite da guild. Ele mandou aqui. Guild tranquila, boa, 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 seu personagem. Obrigado, cara. Tamo junto. O foda aqui demora pra restabelecer energia, cara. Eu preciso de umas skills que dá buff. Pra poder puxar. Apertei o skill errado sem juntar ponto. Mas eu ainda prefiro o xamã, ele dá mais porrada. Você tava jogando de elemental ou de enhancement lá? Tava jogando elemental e depois o Kumai falou pra trocar. Pro melee. Vamos, fio. Puxa essa bagaça. Quero sangue. Pro melee, é. Falou que é mais fácil de upar. Eu vou dar um tiro nesse maluco, velho. Pera aí que saiu um do time. Não, tem healer e tem tank. Bora. Eu podia ser aqueles cara, aqueles hug chatos, hein. Não dá pra sapar o... O boss, senão seria louco. Qual a foto é pelada aqui, ó? O que? Tá pelada? Deixa eu filmar direito. Fazer a alegria da galera. Ó, rapaz. Tá precisando ir na academia, mas tá bom. Tá com as perninhas meio... Mal menos. Perninha de saracuro, velho. O povo aqui perto de casa fala assim. É perna, joelho e canela. Não. É canela, joelho e canela. Perna, joelho e canela. É um forneto, né? É. Canela, joelho e canela. Vamos, energia. Recarregue. Dá um desnoteado nele aqui só pra vencer. Da Hadouk. Da Hadouk, Ryu. Não dá pra fazer o combo inteiro dele porque... Falta energia no finalzinho. Dá, tipo, três skills. Aí, quando você vai dar a skill que dá mais dano, ele... Ele não tem energia o suficiente. Eu acho que até pra tomar a poção ele gasta energia. Pra fazer isso aqui, ó. Pra levantar o copinho aí gasta energia. Eu curti não, gente. Vou voltar pro Gélico. Ô, Logo, não curtiu? Por quê? Depois eu vejo o Arcano. O Arcano é bom. Mas o Arcano é na base de prok a skill também. Ah, todos são, né? Mas o Arcano, ele tem uma skill lá que... Ela é bonitona, velho. É tipo um Hadouk mesmo. Tipo um Kamehameha. Olha lá, a energia que eu tinha, eu usei pra tomar uma birita. Tem quest aqui? Não precisa agrar os macaquichos. Saudades de skill em área. Pra fazer um Aue. Aline, e aí, você tá animada com a Copa? Ou você nem curte? Cara, eu curtia antes, mas agora, filho. É, eu também. Acho que muita gente, muita brasileira não... Desanimou, né? Desanimou. Mas agora eu queria muito que o Brasil saísse na primeira etapa. Sim, todo mundo. É porque tem coisa mais importante, tá ligado? Pra pensar do que Copa do Mundo, velho. E o brasileiro, ele para, né? É, não. Quando é Copa, ele para de pensar. Então, como a eleição tá perto, eu prefiro que o Brasil seja eliminado mesmo. Mas se bem que nem sendo eliminada, a galera vai pensar em eleição. É, a maioria... Os pensantes do Brasil, acho que agora estão escolhendo melhor. É. Eu sou Bolsonaro, galera. Eu também. Vamos pedir a nossa comissão, o que a gente já fez a... Mas sabe por que eu sou Bolsonaro, velho? A galera do vídeo pode até encher o saco, mas... A gente tá precisando de um cara que faça a diferença, velho. Os bandidos... Eu moro numa região que é cheia de bandido. Tipo, eu moro num bairro que só tem bandido. E tipo, eu não tenho nada contra. Eu não boto o meu na reta, nem nada. Mas tá precisando de uma política um pouco mais forte pra essa galera for com medo, velho. Medo de fazer as coisas que eles fazem, entendeu? Eles fazem muito no aberto, muito... O Brasil é o país da zoeira, mano. Tinha que acabar isso. Então, se tem temor... Gente, se tem temor, a pessoa não faz. Pessoa de bem tem temor de fazer coisa errada porque tem medo de ser preso. É a mesma coisa que o bandido não tem medo hoje em dia. É, mas tipo assim... Tem que ter medo de fazer as coisas, não. Eu não tô aqui pra influenciar ninguém, tá ligado? Política, cada um escolhe o seu candidato. Não tô falando pra ninguém. Ó, voto no Bolsonaro. Não sou... Tanto que eu nem sou fissurado em política, velho. É, a gente não é militante. A gente é só eleitor. É, exatamente. Eu só penso em política quando chega a época de eleição que eu tenho que ir lá votar nessa porra. Senão eu nem ia também. Mas... Eu só tô falando o meu candidato pra vocês, tá ligado? Que eu vou votar. Aí cada um faz o que quiser. E se vier nos comentários aí e falar Ah, vai votar do cara, não sei o que. Lula pra sempre, mano. Nem faz isso porque eu não... Tá ligado? Eu não vou discutir contigo. Se tu gosta do Lula, o problema é seu. Se tu gosta da... Como é que chama aquela? Marina. A treta é sua também. Que vença o que tiver mais voto. Foda-se. Né? Aí que esse cara. Eu vou criar uma guild Bolsonaro pra sempre. Ah, deve ter já. Deve ter, mano. Deve ter. Os caras são filha da puta. Os caras são filha da mãe. E outra coisa, galera. Se você falar, ah, eu vou sair... Porque eu tive um caso que foi exatamente desse jeito. O cara é ignorante demais, velho. O cara é ignorante. Eu compartilhei um bagulho do Bolsonaro que eu achei interessante lá na minha página do Face, né? Aí o cara falou assim, Ah, pelo... Pelo... Pelo jeito da página parece que você segue. E se você segue a página, eu achei que seu QI fosse melhor, não sei o que. E o cara comentou isso, simplesmente não me deixou responder e saiu vazado. Me bloqueou do Face, fez... Foi, velho. É isso aqui. É porque não tem argumento pra debater. Mas cada um... Tem gente que enchendo o saco. Cada um tem sua opinião, gente. Exatamente. Eu não ligo com a opinião. Se quiserem votar na Dilma de novo, vota. Não vem encher o saco. Enfim, a gente vai votar. Exatamente. Isso também. Eu só quero votar aqui na lâmina gelada. Que o bagulho tá louco. Pior que falar de política, a gente começa a falar e... É. Muralhação. Pelo amor de Deus. Certeza que vai ter uma galera que vai vir nesse vídeo aqui e vai comentar lá as paradas. E se vier político... É... Como é que fala? Divulgar no meu bagulho aqui. Eu vou banir essa caralha, hein? É, gente. Não fica colocando o Bolsonaro 2018 aí embaixo em dos comentários. Pelo amor de Deus. Certeza que vai ter o Bolsonaro 2018. Eu tiro esse viado de cima de mim aqui, ó. Eita. Obrigado. O negócio era a gente votar num cara da Blizzard pra ser presidente do Brasil. Fazia tudo virar Warcraft. Ah, eu acho que tinha que votar em alguém que faça 3 mil presídios bem longe da população e colocasse os malucos lá pra trabalhar eles e fazer a comunidade deles lá presa. Pior que é. Deixa o saco do... Mas, tipo, não tomando parte de nada, tá ligado? Não tô tomando parte de Bolsonaro, não tô tomando parte de ninguém. Só falei pra vocês quem que eu ia votar e tal. Mas o Brasil realmente tá uma vergonha, véi. Vocês viram aquele negócio de, por exemplo, a Richtofen saiu da cadeia pro Dia das Mães sendo que ela matou a mãe dela. É, essas coisas de ridícula. Isso aí é muito ridículo. O Brasil é foda, cara. É foda pra caramba. Mas... Aí... A gente quer reclamar da internet. Nossa, que é um serviço que a gente paga, a gente não consegue também. Por quê? Por causa da cultura. É tudo monopólio também. Nunca vai... É muito difícil mudar, cara. Espero que mude. Eu mudei, ó. Eu tô level 26 agora. Ah, é? Eu mudei. Se eu for mais rápido agora, hein? Acho que é por causa da... Não é. Ah, eu não sei. Não sei se eu tava fazendo alguma coisa errada. Se eu estava... É... O que mais que a gente tá... Ah, não. Vamos parar de falar de política. É. Certeza que já vai dar... Vamos falar um pouquinho de religião também, que é pro bagulho ficar louco nesse vídeo. Aí... Ferra a puta. Mano, certeza que eu vou perder uns 30 inscritos só porque eu falei se eu rai desse nome desse viado, desse Bolsonaro, mano. Puta que pariu. Por que que eu falei? Agora não dá pra cortar o vídeo porque foi metade da dungeon falando essa merda. Ih, filho. Deixa aí, meu. É, ô galera. Mas não leva pelo lado pessoal, não, mano. Não tô querendo influenciar ninguém, não. Eu só queria que o Brasil mudasse um pouco. É, a gente só comentou, só. E... Outra coisa também que eu quero falar pra vocês. A página do Facebook tá voltando ativa, cuzão! Uhul! Eu vou... Eu... Eu dei uma olhada na página lá. E aí... Eu acredito que não só pra postar coisa de WoW, eu vou começar a postar também tipo umas paradas de Photoshop da hora que eu for fazendo. Umas curiosidades. Coisas que eu for descobrindo a respeito do Battle for Azeroth eu vou postar lá também. Então, se você curte WoW e não me curte, cara, eu não vou ficar fazendo propaganda minha lá só, não. Eu vou, tipo, postar conteúdo, tá ligado? Então, quem puder dar uma curtida lá eu vou deixar o link da pagininha na descrição. E... E vamos fazer bombar. Vamos arregaçar. Porque, querendo ou não, é mais uma parada de WoW pra comunidade brasileira, né? Pelo que eu saiba, tem a página do... do Servidor Azeralon lá que é do Shaker. Tem a... WoW Brasil. Tem o WoW Girl. Mas, tipo, fora essas páginas não tem muitas outras alternativas. Então, sei lá. Vai ser um conteúdo meio pessoal e meio... Eu tô pensando também, tava falando pros caras no Discord lá que eu queria... Eu queria colocar fanart, tá ligado? Galera que gosta de desenhar, colocar... Me mandar os... os desenhos sendo bonitos, sendo mais ou menos, sendo aprendendo. É... Eu queria colocar na página lá também pra divulgar o trabalho de vocês, entendeu? Não só sendo um... um meio meu de divulgação, mas seus também. Eu tenho um... um chegado aí que eu conheci lá no Instagram. O cara é gente fina pra caramba. Faz umas artes que, pelo amor de Deus... Tô louco, né? Ele tá fazendo banner pra mim, ele tá fazendo umas artes da hora que vocês vão ver logo mais aí no canal. E eu vou divulgar o trabalho dele certinho e tal. O cara manja. E isso foi me dando mais ideia pra poder tratar esse tipo de coisa com vocês. Aí se a galera se interessar mesmo, a gente pode fazer uns concursos de arte do WoW lá na página. Está tudo em aberto. Vamos ver o que o povo vai animar a fazer. Ah, a gente jogava... Lembra da Sora? Será? Tem pra Sora? Sora é a nossa terra? A Sora era a namorada do Alan. Não. Você não lembra? Eu acho que não. Eu sou do tempo da Taffniss. A Taffniss era... Nossa... Taffniss não... Você não lembra? Lembro, pô. A Taffniss, acho que começou a namorar, parou de jogar. É, porque eu lembro uma vez... Eu lembro que eu cheguei nela e falei assim... Ô, Taffniss. Taffniss de fazer uma danja? Alguma coisa? Isso, tipo, era duas horas da manhã, tá ligado? Aí o namorado dela me respondeu, velho. Falou, você é louco, rapaz. Ficar mandando mensagem pra minha namorada dessa hora. Eu falei, oxe! Essas horas que eu era boa de pá... Aí o cara me bloqueou e eu nunca mais conversei com ela. Mano, às vezes o pessoal é sem noção. Hashtag chateado, velho. Pô, e nada a ver, mano. A menina era da PQP, jogava com a gente na Nude, aí o cara... Depois nunca mais vê ela. Taffniss, se você estiver assistindo esse vídeo, we miss you. Anss? Volte pro OU. Abandone esse cara. Mas é que você era o único que falava direito com ela. Nem eu falava direito com ela. Ah, então... Sei lá, eu... com a carinha de bebê aí. Eu causo intriga. Eu sou assim mesmo. Esse cara... Ihuuu! Cara, eu sou... Essas espadas aqui tão maneironas. Então, a Sarah desenhava muito... uns negócios muito loucos. Ela desenhava? Eu nem... Aí ela saiu, desenhava. Ah, olha lá. Apertei skill, ele não saiu o skill que eu queria. Como é que a gente vai ser top DPS desse jeito? Tem que ficar bem atento no jeito que você caça as habilidades aqui, véi. Casta no jeito que você aperta, né? Porque você apertou a habilidade fora de ordem, você perde muito do dano que você poderia dar. Mano, o cara é muito chato, véi. Quem? Esse bullies aí. O que ele tá falando? Ele fica... Ele fica postando o bagulho de dano? É, meu. Que trouxa. É... É... Healer, hein? Tem que estar preocupado com o healar. Ah, o Monk é o healer? Não. Calma. O Monk é o tank. Paladino é o healer. Tem paladino? Que cor que é o paladino, meu Deus? Ah, é o Excel ali, né? Não, é o Bullies. Gente, o... O meu palad... O meu palad... O meu paladino é rosa, véi. Paladino pra mim... Ah, não. Esse aqui é guerreiro. O paladino sempre foi rosa, mano. Tá bom? Ah, então eu não sei, véi. Eu sou daltônico. Eu sou daltônico. Olha lá, mano. Como é que eu tô tomando dano? Tanca essa bagaça, irmão. Vamos ver se é o... O... O Xamã. Vai botar ele no level... Que a gente para? É, que a gente para. É porque a gente grava umas duas vezes por semana. Mas aí você vai querer jogar de Xamã mesmo? Ah, eu vou ver, né? Vamos ver se tiver melhor de DPS. Ah, eu não ligo muito para essas coisas. Ah, tá dando um pouco DPS. Ah, não sei o quê. Tá ligado? Igual os caras lá. O Daniel, os malucos da guild. É porque eles fazem uns bagulho mais hardcore. Então eles se preocupam muito com isso. Mas eu por... Querer mostrar conteúdo e tal. Assim, eu não fico... Ah, meu char tá dando pouco dano. Ah, não sei o quê. Tô mais suave. Eu poder, né? Pegando em level para entrar nas paradas e tentar dropar sete para mim, eu já vim felizão. Mas querer ser o melhor... Esse é o problema, né? Tipo assim, se você tá indo para os meninos, os meninos vão patichando muito sá. É, é, exatamente. Se for com o PT de fora, meu... É, mas... Se der pouco DPS, eles te quicam. É, de todo jeito seria ruim, né? Mas... O que é o problema do O, gente? Mas... Você quer fazer um negócio sério para upar seu char fodão? É, você tem que jogar... Você tem que segurar DPS. Se não... Tô falando de... De char de DPS, né? De tanque já acabou. É, no tanque você tem que segurar a agro, segurar dano e fazer as mecânicas. De healer, né? De healer você tem que segurar o tanque. E aí sucesso. Caraca, a gente tá conversando faz duas horas. Agora que a gente tá chegando no boss final. Mano, é muito demorado. E todo mundo praticamente tá de herança. É muito demorado para fazer essas coisas. Agora é duas horas para matar esse malucão aqui. Mas, meu... A Blizz, eu não sei o que aconteceu que eles fizeram com o... O DPS, cara. Porque às vezes eu entro em... DG... É... Mítica a mais. E dou, tipo, um certo DPS. Aí às vezes eu entro em DG normal, eu dou menos DPS no que da DG Mítica. Haha, eu também não entendo muito isso. Teria que ser ao contrário. É. Meu, tá muito confuso. É, eu também não consigo entender direito, não. Tem que focar nisso aí. Mano, o WoW tem muita coisa para você focar, cara. Aí você meio que dispersa. Por exemplo, eu tô fazendo Suramar lá. Eu tô mais perdido que não sei o que naquela merda. Suramar é muito chato. Tá louco. Sorte que o Capes tá me ajudando, velho. Senão, pelo amor de Deus. Só que aí, tipo, ah, tô fazendo Suramar. Beleza. Aí tem um bagulho de pegar... De pegar a essência lá, mana. Mana pra entregar pros malucos que são vidrados em mana. É, os cracudos. É, pelo amor de Deus, velho. Se bem que lá dentro da cidade, lá, você consegue pegar bastante mana, né? Depois, meu, eu tô com mana cheia. O Cap nem uso mais. Nem, é. A única coisa que eu entro com Suramar pra fazer é pegar a Rosa Estelar. De resto, meu filho. Me fala aí. Ó, esse negócio de profissão. De, a respeito de Rosa Estelar e tal. Eu tô full herborismo. Já peguei 800. Mas eu não... Toda vez que eu pego as rosas lá de Suramar, vem só aqueles caquinhos vagabundos, sabe? É que você tem que continuar upando. Continuar farmando. Porque vai ter uma hora que ele vai te dar uma quest, se eu não me engano, pra você entregar. Hum. Entregar no carinha de Airporismo. Certo. Aí ele vai te upar pro nível 2 de Rosa Estelar. Ahn. Aí você vai começar a pegar a Rosa Estelar. Direto. Aí em todos os cap que eu pegar, todos os... Só que aí vem uma só, né? Então, e o pack com 4 mil, quantos que cabem no bagulho meu? No... No packzão full lá, cabem... 200. 200 custa 4 mil. É, tem que ver o valor, né, nada. Entendi. Pô, mas aí é 200 rosinhas que você tem que pegar. Aí você pega 4 conto. Ué, relativamente bom. Depois que você começa a voar, acredito que não seja tão... Sim. Difícil. Mas é que assim, é... Quando eu faço os negócios pra ter dinheiro, pra farmar gold, eu não faço pra... Eu não faço coisa de... Você não faz nada, você só farma. Legião. Eu não faço nada de... Do Legião. Aham. Porque não compensa. Agora, é... Eu farmo... O que dá mais gold, gente, é herb pra... Que faz montaria. Então tem algumas montarias, tipo... Frasco das Areias, que eles usam umas poções pra fazer. E cada poção precisa de determinada erva. Essas ervas são fáceis de pegar porque elas são de outras expansões, expansões passadas. Então é bem mais fácil você focar nesse tipo de coisa pra ter gold, do que você focar em fazer... Poção dessa expansão aqui, entendeu? É... Vai compensar mais você vender. Eu vou começar a fazer isso, mas... Eu acho que eu vou começar... Eu tô jogando já o WoW todo dia. Eu já tô viciado nessa parada aqui. Eu tô tipo os cracudo lá de Suramar. Só que o meu caso é o WoWzinho. E tipo... É... Eu vou começar a farmar gold. Eu quero... Na próxima expansão eu quero pegar a maioria das montarias. Eu quero ficar bolado. Eu quero correr atrás das montarias dessa aqui. Quero fazer vários outs, sabe? Pra poder jogar bem de boa. E... É... Tipo, a meta pra 2018 é ficar zica no WoW e manjar do conteúdo. Porque até então eu sou só uma pessoa que é ajudada no jogo. A guild me ajuda demais e tal. Eu quero ser a pessoa que vai ajudar outros players, entendeu? Que vai entrar e eu vou saber as respostas. Ah, como que eu faço pra fazer isso? Ah, você vai lá em tal lugar. Eu quero poder ser assim. Mas pra isso eu preciso jogar muito pra poder manjar do conteúdo. Lê as histórias. Tô tentando aprender a lore. Tipo, tô lendo a época da criação. É que a lore é bem grande, né? É, não. É devagarzinho. Devagar é sempre. Nem eu manjo muito de lore. Eu pergunto pro Fumai e pro Daniel. Que eles que manjam mais. Nossa, o Daniel manja horrores. É um desgraçado. Eu também manja patarão. É um desgraçado. O pior. Ah, os malucos da guild são fodas, né? É que assim, gente. O Daniel... Ele só tem um char. Tipo, eu acho que ele joga há seis anos. Ele só tem um char. Ele sempre jogou de... Mas o char dele é o char, entendeu? É o char top. Ele manja de tudo. Do hunter dele. Então... Às vezes a pessoa é preferível você fazer um char e focar nesse char do que você ficar fazendo um monte e ficar perdido e depois não saber qual que é o par. Mas aí varia... Eu prefiro par um monte porque eu prefiro... Eu me divirto assim. É, exatamente. O Daniel, ele se diverte... Ficando forte. Ele tem uma boa quantidade de gold. E ele pegou a maioria do gold farmando pet. Pra você farmar pet, aqueles pets raros... Meu, você demora muito tempo. Ele tem acho que 900 e poucos pets, eu não lembro. Tá que pariu. Tá quase completando o cap de... Do all, de pet. É por isso que às vezes o pessoal chama eu pra fazer as raids heróicas, né? E não é tipo um grupo fechado da guilda. Então, você entra lá, você tá... Você tá suscetível a você levar um kick pro gol do seu DPS. Aí eu prefiro não me estressar por causa disso. E não entrar do que ficar me estressando, entendeu? Aí às vezes o pessoal fica até meio chateado comigo. Porque eu não jogo muito com eles, né? Mas é porque, meu... Se fosse só um grupo da guilda, beleza. A gente se diverte. Com outras pessoas não dá, cara. Você fica nervoso. É, pior que é mesmo. Eu sou uma pessoa que fica muito nervosa quando dá a cagada na raid. Ah, eu lembro quando a gente fazia corte. Aperta paciência muito rápido. Era foda, velho. Já sai disso, gente. Já sai disso do Pandaren. A Lininha só ia ficando quietinha, assim. Tá ligado? A galera morrendo, não ouvindo as cal. Ela só ia ficando na dela. E quando vê, você tomava uma. Eu parava de falar, mas eu não aguentava. Aí quando eu me estressava de vez, aí soltava os cachorros. Coitado dos bichos. Ó, a galera... Eu tô traumatizado. Mudando de assunto rapidinho. Não sei se a galera percebeu. A gente entrou em uma DG diferente aqui. Com várias quests novas. E aí... Onde você tá? E aí, meio que... Eu tô... Ai, você tá fazendo sem eu. Olha, Lininha. Você não tá aqui, não? Não tô. Não. Faz aí. Faz aí. Mano, eu não acredito, velho. Eu jurei que você tava aqui. Eu tô. Eu saí do grupo. Eu não pensei... Eu não sabia que eles iam... Puta, os caras joinais. Mas eu acho que é bom que a gente vai igualar o nosso level, né? É, é verdade. Eu tô um pouco acima de... Quanto você tá aí? Eu tô na metade do 27. Eu tô no comecinho. Então vai meio que igualar. É. Caraca, mas a gente tá conversando aqui, regaçando nos papos. E eu jurando que você tava aqui dentro, mano. Aí é complicado. É por isso que tá mais fácil de falar, porque eu coloco no Discord pra apertar pra falar, né? Aham. Aí agora tá mais fácil de falar. Mano, mas tipo... Geralmente quando a gente sai da DG, um procura o outro e fala, ó, que quest você tá? O que você tá fazendo? Aí tipo, você nem viu que eu não tava aí. Eu pensei que você tava morgando lá dentro. Lá dentro da DG. Nossa, véi. Pra vocês verem a falta que eu faço pras pessoas, galera. E eu, então? Você tá matando módulo, viu? Eu tô aqui animadão, véi. Tô aqui regaçando. Essa DG aqui é legal pra caramba. É que você tem que salvar uns peleguinhos. É uma DG de fogo. Essa daí é a mais fácil que tem, né? Cavernas Ignis. É a menorzinha. É, já tá acabando. Já estamos no... Falta dois bosses, já finaliza. Aí a gente já adora de novo. É porque assim, vamos tentar aproveitar quando a gente pegar um tanque, e um healer. Se o cara quiser jornar de novo, como a gente é DPS, vamos aproveitar a boa vontade dos caras. Porque às vezes, tanque e healer, os caras entram, fazem uma DG e saem. Esses aqui... Eu acho que foi o próprio tanque que jornou, véi. Eu não lembro direito, mas acho que foi. Gente, é assim, a gente tá... Eu tô falando referente ao DPS, mas... Quando vocês verem que vocês tão dando um pouco DPS, não é pra desanimar, viu? É que assim, se eu pegar o... Eu jogo de Shadow Priest. Se eu pegar ele pra jogar sério, eu dou DPS. É que eu tenho preguiça, cara. Aí o pessoal às vezes fica bravo comigo, entendeu? Mas quando você vê que o seu Char não tá dando DPS, você tem que procurar na net, porque tem muito vídeo no YouTube explicando certinho a rotação, os talentos e tal. Aí eu ia tentar fazer um negócio aqui, véi. Ah, não consegui. É porque tem uma... É, tem uma quest de salvar uns malucos aqui, né? Aí eu ia tentar dar um aturdir no cara e tentar levantar o bichinho e sair invisível. Só que aí o... Eu acho que eu errei o botão da skill. Não sei o que eu fiz. Mostrei. Feio. Aí sorte que o tanque tava aqui já. Nossa, tem que matar essa minhoca de fuego. Que nem o Pedro, é assim, gente. Ele nunca conseguiu fazer as coisas com a gente, certo? Eu sempre abandono, véi. No meio da expansão... No começo, por exemplo, na última expansão do Draenor, eu comprei ela, eu joguei o Pandaria. Eu falei, nossa, Draenor vai ser muito louco. Aí eu comprei a expansão na pré-venda, começou, eu não joguei o começo, eu entrei no final. E aí foi a mesma coisa que foi o Legion. Eu tô correndo atrás do prejuízo e aí, como eu tô gravando, fazendo as paradas, eu vou continuar, tá ligado? Mas se fosse sozinho, tivesse muita coisa pra fazer, provavelmente eu ia abandonar o World de novo. Mas, ó, eu não joguei o Legion todo. Eu joguei... Eu comecei a jogar ele na metade. Quando eu entrei, os meninos já estavam top já, né? Aí eu tive que correr atrás de tudo pra chegar neles, cara. Essa parte... Se você for ver o... O E-Level do Daniel e do Kumai, mano... Kumai é absurdo. Kumai eu tô ligado. Não dá. Pra eu chegar... Você vai ter que fazer que nem eles. O dia inteiro em Antoras. Ah, mas eu não... Não tem essa pira de ficar direto no mesmo coisa também. O Daniel falou que agora só cai item bom pra ele em Antoras mítico. Pelo amor. Mano. Vai ter que agrar. Vai ter que agrar. Vai ter que agrar. Vai ter que agrar. Mas aí... O WoW é aquela coisa. Cada um joga de um jeito. Vocês estão me vendo jogar aqui porque vocês gostam de ver eu sofrendo. Mas, por exemplo, cada um, véi. Às vezes você gosta de entrar em DG pra fazer as paradas. Às vezes você não gosta. Eu, desde que eu me entendo por gente e comecei a jogar WoW, eu gosto de entrar nos calabouços e ficar fazendo as coisas. Pode ser essa aqui, ó. Eu posso fazer mil vezes essa mesma DG. Eu fico entrando e faço tranquilo. Só quando chegar a Gnomergan lá que é foda. Eu não curto, não. Mas, então, a Lininha já joga... Eu faço porque, tipo, eu tô jogando em dupla, entendeu? Sozinha nem a pau que eu faço. Cada um, véi. Cada player. Tem player que é fissurado em ler todas as quests. Eu não consigo. Tem player que... que paga pro amigo jogar porque ele só gosta de jogar no level A. alto, tá ligado? Tem casos e casos, mano. Não dá pra julgar um jogador. Mas, assim, quando você chega numa parada que precisa de concentração, por exemplo, a gente faz umas DGs lá pra frente que o tanque tem que saber algumas coisas. O healer tem que estar ligeiro pra curar a PT e tal. Isso aí não é admissível, tá ligado? Independente do tipo de jogador que você seja, você tem que saber fazer as paradas que você se propõe pra não ferrar a PT. Por exemplo, eu no... em Argos, lá de tanto tomar paulado na cabeça eu já aprendi as mecânicas e tal. É, em Antoros, no caso, né? E aí... se você propuser fazer isso, você tem que... pelo menos pesquisar um pouco no YouTube, mano. os caras estão joinando de novo aqui, velho. Eu vou sair. Calma, calma. Calma. Sai da fila. Eu devia ter só... Teve uma vez... Eu não lembro que chart foi que eu upei, mas eu upei só matando raro e com... profissão. Caraca, aí eu upou bem, hein? Demorou. Demorou. Mas pra mim foi mais divertido. Né. Vamos... Faz o seguinte, joinha... Joina mais uma DG, vamos fazendo essa quest aqui e a gente faz essa última DG. E aí... Por causa do vídeo ser... Um tempo limitado, né, velho? A gente tem que parar e ir pro próximo episódio. Mas eu acho que foi bem... Bem instrutivo esse... Essa jogada que a gente deu hoje aqui. Foi melhor do que os outros dias. Falamos sobre política, falamos sobre... Up, falamos sobre DG, estilos de jogadores. Eu fiz uma DG a mais. Ô, Lininha, que leve você tá? Meia do 27. Nossa, eu tô 28. Respeita os high level. É. Agora eu correr atrás. Mas é por causa daquele set de herança. Já já você me alcança. Ô, por que eu não tô montado nesse codo aí? Porque eu sou a melhor, men. Mas que loucura. Eu tenho só aqui lá na quest, na verdade. Ué, eu não tenho essa quest de codo aí, não. Não tem, não, hein. Não tem, juro pra você. Tem um bagulho aqui de viagem com... Viagem com Gorka. Tem que falar com a NPC. Ah, mas eu não... Tá, eu vou lá. NPC? NPC. É uma mistura de inglês e português, galera. Eu falo de novo, Lininha? NPC? NPC? Só que aí, inglês é diferente, né, gente? É. Olha lá, mano. Porto inglês aqui. Não, mas é assim mesmo. Eu tava pensando em fazer live pros gringos, mano. Pra ver como é que era a parada. Eu queria trocar ideia com os maluco que falam inglês na live. só pra eu falar tudo errado. Mano, eu tô falando que essa moe... Ah, chegou. Chegou, meu codo. Demorou. Tô chegando. Em câmera lenta, mas eu tô chegando. Eu vou fazer uma experiência lá na Twitch. Eu vou pegar e colocar... Colocar como se eu tivesse... Se eu fosse americano, tá ligado? E aí vai aparecer só gringo na live. Ah, que bonito você fala. Ah, eu vou falar... How are you today? I'm fine. What about you? O que que eu tenho que fazer? Oxi. Saiam da frente. Caralho, mano. O codo aqui tem uns mísseis, né? Porque ele taca nos bichos. Na verdade, guys, eu acho que pra esse vídeo ficar bonitinho, não ficar muito arrastado, porque a próxima DG, provavelmente o vídeo vai ficar com uma hora e meia. Vamos fazer só entregar essa quest aqui, fazer mais uma, ver qual que é o nosso próximo acampamento, e aí a gente fecha já pra poder já gravar o próximo pra amanhã, beleza? Então não percam o próximo episódio da nossa série bolada. Ah, a gente voltou pro mesmo acampamento, né? Vou ganhar uma carça aqui. Vou equipar as paradas. Isso aqui não pode. Equipar os itens e os caras vão falar. Lá, o Julio não tá equipando os itens que ele tá ganhando. Meu Deus. Ah, meu Deus. O que fazer? Cadê o Selininho? Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, bosta. E agora? Pra onde que a gente vai? Acabou as quests aqui. Lá pra dentro, ó. Então vamos, deixa eu pegar aqui o... meu chofer. Quanto que é pra upar a montaria, hein? Essa montaria aqui tá me deixando nervosa já. Mano, eu acho que... Vamos lá, vamos só fechar essa parada de montaria, então? Vamos lá pro Grimard fazer isso? Eu tenho 111 gold. Quanto você tem aí? 130. Caramba, mano. Você tá fazendo as coisas por fora, né? Eu sou rico. Eu tô rodando bolsa. Cadê o voador? Vamos voar lá pra Ogre. Força e honra. Na verdade, eu tô vendendo meus itens tudo aqui, ó. Eu vendei mó um monte. Vende poção, vende tudo. Porque eu criei um reflexo, tipo, jogando WoW, que os itens que eu pego antes do level máximo não prestam pra bosta nenhuma. Aí eu meio que jogo tudo fora. eu venho no público que eu tô ganhando aqui. Olha lá, agora eu tô ganhando 133. Vamos lá em Ogre Mar comprar a montaria só pra gente poder ficar... Ah, a gente vai poder voar, né? Não. Por quê? Em que leve que voa? 30? Acho que 40. Ah, não. Acho, não tenho certeza. Ou é 60? Não lembro. Caraca, eu também não lembro. Eu vou lá em Ogre Mar, então. Falou! Ai, eu tinha teleporte, esqueci. Ai, é só esse maguinho regulando o teleporte. Agora eu vou aqui mostrando a paisagem pro pessoal. Vou até tirar a interface pra gente contemplar essa beleza. Interface. Interface, ó, face. Olha aqui, velho. Olha aqui, não tem uma planta, ó. Caraca, meus pés estão congelando. Estão tudo congelando aqui, os pezinhos. Vou perder meus dedos. Bota uma meia aí, mué. Não adianta nada, cara. Tá, porra. Pior que eu tô jogando o WoW na... Aqui, ó. Vamos ver aqui. Interface. Não, não é isso aqui não. É em sistema. Tá na configuração 4, velho. Pra poder gravar certinho, fazer as coisas. Tá no... E mesmo assim, ele ainda é bonitão, hein. A minha eu deixo no... Lowzão? É porque o WoW... Não porque no rosa, mas porque... É, é, é. É melhor. Tipo assim, no WoW a gente não precisa muito de FPS, né. Mas, tipo, vê o... Você pode deixar o char bonitão e o mapa mais ou menos. Você conseguindo fazer as coisas, é o ideal. Lá no serviço, eu instalei lá só pra ver como é que era. Só... Não fico jogando horário de expediente, não. Mas quando libera, eu entro um pouquinho pra fazer as missão do... De guarnição... Não guarnição, né. As missão dos... Dos ajudantes lá no... Class Hall. E... E aí, cara... Se você fizer isso aqui, mano... Eu vou fazer pra vocês verem o esquema. Sistema... Só pra vocês aproveitar que estão... Onde que é mesmo? Sistema... Avançado... Põe isso aqui, ó. De 100%. Põe no 50%. Dá um aplicar. Ok. Olha como é que... No vídeo, eu acho que não vai nem aparecer, véi. Olha como é que é isso. Se eu precisasse gravar vídeo assim, eu poderia. Mas no meu monitor, mano... Mano do céu. Olha isso. Então, se eu aumentar aquilo ali, vai ficar show de bola. Escala de renderização. 200%. Vai dar... Ai, vai dar lag na máquina. Pô, você viu quanto custa pra montar e é aqui, ó. Ô, ué. O que você tá montando nisso aí já? É 3 gold só, pô. A gente se mata, mano. Deixa eu botar minha renderização aqui no normal. Pera aí. Deixa 110. Montaria voadora só no 60. Ah, que peninha. No level... Aqui tá no meu requer nível 70. Perito em montaria... Não, não, não. Ah, não. Perito em montaria e requer... Tem 1 de 60. 200 gordinho. Até mais. É o que você precisa. 200 gordinho. Deixa eu ver se eu tenho uma montaria legal pra gente começar a vaz... Oh, chachou, meu Deus do céu. Vamos aceitar, né? Não consigo regular uma DGzinha. Ah, eu vou botar essa aqui, ó. Essa é legal. Uhul. Se liga no meu caiju. Ah, não. Essa não. Desisto. Vamos embora. Essa... Quando a gente completar as quests, cara... Ah, olha... Lembra que deu erro? Ah, foi mesmo. Ah, se a gente... Tá nessa aí mesmo. Se a gente sair no level 29 daqui, já tô feliz. Ó, os malucos tudo full. Herança, hein? Não adianta nada. É. Pior que essa aqui é muito chatinha. Eita, porra. Ainda bem que eu fico invi. O tanque... Ó, o tanque é louco. O tanque é louco. É desses que eu gosto. Tá apanhando o menino, hein? Ah, mas agora os bichos morreram. Oxi, gostei. Gostei. Porque às vezes falta dedo na moçada também. Agora pode crer que eu tô em último no DPS. Mano, o meu... Toda vez que começa uma batalha nova... Ele reseta. Eu não consigo ver o dano total da DG. A minha também. Quero ver o dano desde que eu entrei aqui. Cara, mas quando você junta os pontos de combo... E dá a lambidinha, é da hora, mano. Nossa senhora. Gira bastante, né? Puta merda. Olha lá. Quando você não junta, não dá nada. Você tem que criar o vício... De apertar... É... A skill na ordem certa, cara. Isso que é difícil. Porque se você joga que nem eu... Você joga olhando as skills ali... Ela liberou, ela ficou clarinha... Você já aperta. Não adianta. Cara... Isso é rotação, né? É... Ué, você tem que criar o vício da rotação, senão... Eu só ouço o barulhinho da lâmina. Vamos ver se o healer vai segurar a galera aqui. Podia ter um BL, né? Podia ter um BL, né? BL que level que o xamã libera, será? Nunca fui muito jogar de xamãzinho. Eu já vou dar um F1 aqui, pra dar uma recuperada de vida. 2k e 500 já. Já tá... Tá bonito. É nesse boss, né? Aí quando tem daninho ao E, é foda. Olha lá, o palinha me passou já. Ô skill chata que tem esse bicho, viu? Boa. Ah, e agora vai ser rapidinho. Acho que uns 15 minutos a gente termina esse ADG aqui. Tira. Ei, eu tô em última do DP. Escolhi o Jaro errado. Você tá babado o healer ainda. Eita. Faz o seguinte, você não tem nenhuma skill em área aí pra você? Tá xamã, né, mano, maluco? O xamã fica só dando os rainhos lá e seja o que Deus quiser, né? Cara, mas... Ô, eu tô gostando de jogar de Hulk, viu? Tô gostando. Se eu pegar level 110 antes de virar a expansão, pode ser que ele seja meu main na próxima. Mas aí eu vou, mesmo assim, eu vou pra o druida, porque eu gostei muito de jogar de druida. Druida é da hora, né? Nossa, é uma delícia jogar, cara. É uma delícia. Olha o tanque ousado, rapaz. Eita, porra, veio o espelego ali. Ajudar a dar uns desnorteados no maluco aqui. Os bichos vão correndo, eu só vou dando tirinho. É velho oeste agora. Pior que jogar, assim, conversando, gravando, é muito gostoso. Você nem vê, cara, passar o... É, passa bem rápido. Puts, grila. Agora fazendo o crash sozinho. Chega em casa cansado. Você logo aqui, você desiste em 10 minutos. É que não é divertido, né? Né? Tem gente que não curte, mas... Né? Cadê o maluco? Você vai por cima ou por baixo? Aí, esse é das antigas. Esse aí tem herança, né, filho? É, rapaz. Jogar de tanque nesse level dá pra você... Por exemplo, você nem termina de matar o bicho, você já vai puxando os próximos. Isso aqui poupa um tempo valioso da dungeon. É ruim pra caster, né? Porque o caster não consegue... Os bichos saem correndo. É que o healer aguenta, né? É. Ah, o healer tá suavão. Eu prometi pro... Pro inscrito lá que eu ia começar a upar o Drynei, né? Na verdade, eu falei que eu ia upar o Drynei. Ah, agora aqui vai dar merda. Eu só vou liberar ele lá na ali. Falta, acho que 3 mil pontos com o exército da luz. Já vai dar pra liberar ele. O Drynei Lightforged. Eu vou começar a jogar de Priest. Pra ver se fica da hora. Eu quero botar aquele set de anjinho nele, sabe? Que eu uso no Undead. Vai ficar muito louco, véi. Mas você vai fazer healer? Eu vou fazer healer. Vou upar ele como healer. Vou jogar de... Vou fazer disciplina? Vou fazer disciplina, provavelmente. Eu vou tentar jogar de Shadow só pra ver como é que é o rolê. Mas... O ruim que... Porque Shadow, às vezes, ele consegue... Dar uma... E ladinha, né? Pra fazer... Por exemplo, pra fazer as quests, DG, eu consigo bater bem de disciplina? Será? Ele vai curando e batendo, né? É, boa pergunta. Eu não... Nunca jogou disc? Não. Eu vou... Eu vou... É bom que eu vou aprender também. Nossa, tanto tempo que eu não jogo de Krisaor, véi. Krisaor tá lá mais parado que... 91, né? Ele parou no Pandaren. Ah, tem um monte parado também. Pior que é foda. Se você vai criar outro personagem, você não cria porque você pensa... Putz, eu já tenho esse aqui. Ele tá paradão lá na frente. Priest. É... O que mais? O Shaman, 91. 91 não, 101, né? É, 101. Não sei, cara. Não sei. Eu vou aproveitar pra upar o máximo que eu puder nesse final de expansão. Porque ficar forte não vai adiantar, né? Porque vai lançar a próxima expansão. O item que eles vão dar no começo vai ser mais forte que o último item que a gente tinha. É que assim, quando você sai top... Top de item. Pra próxima, você consegue fazer as DG tranquilo. É, quando você sai meio cagado é foda. Ah, mas... É. Tem que correr atrás depois. É aqui, ó. Que você tem que pegar a quest. Aí? É aqui? Não, ué. É no outro? Ah, eu já aceitei a quest. É automática as quest daqui, lembra? Falta matar o Valden. Que é o último... Que não contou pra gente. Ah, entendi. Depois o Godfrey. Que é o... Nossa, o cara passará a grana no bichão lá atrás. Quem foi? Foi a Mage. Que escudo. Tô com saudade de jogar de tanque, cara. Nesse level aqui é gostoso demais. Depois de tanque eu lembro de você, eu acho que eu falei... Tacando o escudinho, né? Ô, mas jogar de tanque... Tanque... Guerreiro é muito melhor que jogar de tanque Pala. Minha opinião. É porque o Guerreiro tem, tipo, 4 skills. Usa esses 4 skills e o resto é tudo CD defensivo, mano. O Pala não. O Pala já tem skill de cura, skill de um monte de coisa. É. Nunca joguei de tanque, não. Pô, Lininha. Você tem que começar, hein? Eu não vou. Eu é de tanquezinho. Gente, DPS é o que menos tem responsabilidade. É. É foda. Tanque é o que mais tem. No começo do jogo é até gostoso. Mas depois, lá na frente, quando você vai raidar, fazer umas paradas diferenciadas, os cara cobra de si, véi. Se você errou uma mecânica ou alguma coisa, o nego já te quita. Pô, eu tô gostando, véi. Essa PT aqui já começou. O negócio já tá... Tá ousado. O quê? O tanque foi tentar puxar o boss pra onde eu tinha dado a skill diária e eu fui de onde ele tinha... Olha, o cara tem visão, mano. Caraca, agora meu DPS caiu, horrores. Eu acho que contou pra você alguma coisa aí, não? Agora a gente tá indo em direção ao último, né? É aqui mesmo, véi. Onde você vai? Acho que ele esqueceu de aceitar a festa lá. Vamos aí, aceitar? Você não precisa ir lá, não. Ai, que frio. O que que tem aqui? O que é? Ah, eu acho que eu já peguei. O que é? Cara, eu fiquei style com essas lâminas nas costas aqui. Ficou louco. Nossa, tá dando bastante DPS, cara. Agora, a dica dos inscritos, né, mano? Os malucos tudo fera. Eles deviam... Eu acho que quando eles viram que eu tava usando essa build aqui com a daga, os caras queriam cortar os pulsos fora. Certeza. Eu falo, nossa senhora, eu não acredito. É tipo o guerreiro usando intelect, né? Exatamente. O guerreiro de cajado. O guerreiro usando o cajado. Gente, já fiz isso, cara. Já fiz isso com o meu Hunter. Eu tava usando um item de intelect e não percebi. Ah, mas... Não dá nada, não, véi. Ah, quem nunca fez isso? É, ah, pelo amor de Deus. O negócio é errar mesmo. Eu gosto quando vem os caras comentar que eu não sei nada. Nossa, como você... É tipo o outro lá. Como você é burro, cara. Você é uma mula. Iniciante. Do Warcraft. Esses iniciantes querendo ajudar outros iniciantes. Ah, tomando seu cu. É bom que eu aprendo com esses caras, tá ligado? Quando o cara vem e fala isso e dá uma dica, pelo menos, é da hora. Mas quando ele vem só pra causar, é foda. Aí você vai ver o cara não tem nenhum level 110, né? É, o cara é formado em YouTube. O cara assistiu tanta live de negozica aí que ele já virou o pró. Eu sei que eu sou um jogador mediano de WoW. Mas é aquela coisa, mano. A galera que manja muito, joga muito. Sim, gente. Vocês têm que entender uma coisa. A gente não fica o dia inteiro jogando. Você não fica o dia inteiro jogando? Seria outra coisa. Olha, mano. Em toda a minha experiência de Warcraft, eu nunca soube que dava pra subir nesse telhado aqui. Nem eu. Puta que... Olha que eu jogo mesmo clássico, hein. Puta que pariu, velho. Agora eu vi coisa mesmo. Vivendo e aprendendo. Eu sempre agrei aquelas gárgulas ali, cara. Nunca soube que dava pra subir nesse telhado. O maluco aí deve ser game do jogo. Mano, o cara é boss mesmo. O cara é zíker. Por isso que tá fluindo. Eu acho que vai dar pra poupar pra level 29, hein. Cara, essa skill do palo é mó da hora, né. Que surge uma espada da terra. Dejeitinho que o Leandro Invisível é muito da hora. Vai perder a quest agora de novo, hein, Lininha. Aqui, ó. Aqui eu já não peguei mais quest. Ai, fala de mim aí, né. É, eu parei nesse maluco aqui. Tá, porra, tem uma meja aí que tá morrendo, hein. Não sei quem é não, hein. Eu tô vendo, hein. É o healer que não heal. Os caras já botam a culpa no healer. Apertei skill errado. Aí sim. Uh, rapaz. Aí, Lininha. Agora você destruiu, hein. Não sei o que aconteceu. Você mudou. Procou as coisas aqui. Nem sabia que trocava. Foi trocando e você só foi apertando. É. Agora foi. Vai entender, né. Ah, da hora. Mas é, o meja depende muito de procar as coisas mesmo. Não adianta. Procou, você vai só crel. Aí, ó. Entrega a cuesta. Puta, não deu nada de experiência essa merda. Deu um dedo. Falta quantas barras pra você aí? Alô? Oi, desculpa. Minha mãe tá falando comigo. Ah, beleza. Quantas barras faltam pra você? Ixi, tem que parar pra contar. Eu só tenho cinco barras completas. Ah, então. Cara, é só no level 30 que eu libero a próxima habilidade? No level 32, mano. Não. Aumenta em 70% da velocidade de movimento por 8 segundos. Pode ser usado no modo furtivo. Delícia. Ah, mas é a melhor skill da terra. Ó, gente. A espadinha rosinha dele. Comida com ele, que linda. Uhul. A espadinha rosinha é vida. Vamos, filhote. Poxa, tem uns negócios crocando que nem crocava, cara. O que aconteceu? Ah, agora você tá acostumando, né? Aí os caras começam a criar afinidade contigo e começam a crocar. Você nem sabia que crocava o bagulho, né? Começou do nada a crocar o negócio. Certeza que tem gente que tá assistindo e tá querendo saber o que é crocar. Então, explica aí, Lininha. Você que é a manjona. É. É que tinha que tá aparecendo na minha tela. Eu não sei se no hooligan você tem alguma que croca. Tenho. Eu vou mostrar agora. Chegar no bicho. Mas posso você explicar pra mim. Vamos ver. Vamos ver se vai fazer alguma coisa. Crocar, gente. É quando uma habilidade tem chances de dar um... Uma coisa extra, entendeu? Aqui, ó. Procou, ó. Tá vendo, ó. Isso aqui é o procar. Tá vendo essa vermelhinha? Eu vou, aperto ela. Ela dá um daninho a mais ali. É o... Mas só que, tipo, no hug, por enquanto, eu só tenho uma habilidade que croca. Quando ela croca, você meio que usa ela instantâneo também. Depende... É, eu acho que na maioria, né? Quando você proca uma habilidade... Ah lá, procou. Usei. Sim, instantâneo. Ah lá, ó. Procou de novo. Isso é por causa do meu talento que eu botei aqui, ó. É... Sem... Ah lá, ó. Uso sem custo de tiro da habilidade concedida por... Talho de sabre. Agora gera um ponto de combo e... Cadê? Aqui, ó. Talho de sabre. Ela gera um ponto de combo e, às vezes, ela proca isso aqui. Se eu não... Se eu não tiver errado. Meu DPS foi lá por último porque eu... Fui explicar o negócio. Mentira, porque eu não dou dano mesmo. Cara, eu quero... Burstar esse maluco aqui. A hora que eu tiver um monte de skill louca... Morre! Dá muita diferença quando eu começo a procar suas habilidades, Carlos. Seu DPS vai lá no alto. Fica sensa. Ah, eu não vou conseguir pular aqui. Ninguém consegue. Ah, bosta. Cadê a habilidade de speed agora? Só no level 32. Você pegou level 29? É, level 29. Nem vi que tinha enrofado. Eu peguei também. Demorou. Demorou. Ué, já te alcancei? Já, ué? Você upa muito rápido, né? Ih, 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 ih. É, mas eu tô metade da barra já. Eu tô faltando... Não, ainda faltando. Só tô com duas barrinhas. Eu tô 60% já. Galera, então é isso. Vou fechar o vídeo por aqui. Eu com a Lininha. Não sei se a gente vai gravar o próximo agora. Eu preciso editar esse pra postar hoje ainda. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Vamos tentar bater a meta de 100 likes aí de novo, por gentileza. Não custa nada pra vocês, tá ligado? E só enfatiza pra mim que vocês estão gostando da série. Então, se eu ver que os likes estão subindo, que vocês querem mais vídeos. Se não, infelizmente, vai morrendo, né? De pouquinho em pouquinho vai morrendo. Mas, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu. Desculpa aí as paradas que a gente falou que vocês não gostaram. Principalmente de política. Não é a minha intenção fazer propaganda de partido nenhum aqui. Muito menos induzir vocês a votarem tal pessoa. Eu tô falando o meu voto. E se vocês quiserem tretar aí nos comentários, pode tretar. Vocês vão tretar sozinhos, beleza? Alininha, alguma coisa que você quer falar no final do vídeo? Gente, valeu aí por acompanhar. Dá o like quem gostou e até a próxima. Camiseta baby look pra caralho. Beleza, mano? Então é isso aí. Valeu, Rulingas, mas a gente se vê no próximo vídeo amanhã. Então, não percam. Tranquilo? Se você não é assinante, só clica em se inscrever aí pra não perder o conteúdo. Obrigado mais uma vez. É nóis. Rulingas, mas a gente se vê no próximo vídeo amanhã. Aquele abraço.